Neste lugar tem fogo, neste lugar tem glória Quem entra com problemas sai levando a vitória Neste lugar tem fogo, neste lugar tem glória Quem entra com problemas sai levando a vitória Você que aqui chegou, tão atribulado Pois os problemas que te cercam, tem te atormentado Mas do jeito que você entrou, te garanto que não vai voltar Pois Jesus Cristo Todo-Poderoso, teus problemas ele vai tirar Neste lugar tem fogo, neste lugar tem glória Quem entra com problemas sai levando a vitória Neste lugar tem fogo, neste lugar tem glória Quem entra com problemas sai levando a vitória Você que está doente, já não sabe o que fazer Pois os médicos da terra, já desenganou você Mas o médico dos médicos, ele aqui está Dizendo não temas meu filho, esta doença eu vou tirar Neste lugar tem fogo, neste lugar tem glória Quem entra com problemas sai levando a vitória Neste lugar tem fogo, questões ele vai levando a vitória Vitória, vitória, vai levando a vitória Vitória, vitória, vai levando a vitória Amém